Beisinho Só pra te ver Passando, jingando Me encarando, me enchendo de esperança Me maltratando a visão Tirando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando duro Com coração, bracinha Todo mundo tem um ponto fraco Você é o meu, por que não? É, você é o meu, por que não? Beisinho eu ando pirado Rodando de bar em bar Jogando conversa fora Só pra te ver Passando, jingando Me encarando, me enchendo de esperança Me maltratando a visão Tirando de mesa em mesa Tirando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando duro Com coração, bracinha Todo mundo tem um ponto fraco Todo mundo tem um ponto fraco Gracinha, pode rodar Pode rodar, pode dançar Pode fazer cara de fácil Você é o meu ponto fraco Pode rodar, pode rodar, pode fazer cara de fácil Pode rodar, pode rodar, pode fazer cara de fácil Pode rodar, pode rodar, pode rodar